E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui o Velha Coelha e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e hoje eu tô aqui junto com o Razor! E aí galera, aqui é o Amoralão mais bonito da internet! E é o seguinte galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de Eu Nunca! Razorzinho, eu nunca falei de boca com o bobão inteiro na boca! Eu nunca, eu nunca! Não vale mentir! Eu já! Então é o seguinte galera, se você gostou desse vídeo já deixa o like porque é muito importante pra mim e comenta aí embaixo caso vocês queiram mais Eu Nunca! Ou mais desafios, você comenta aí embaixo qual desafio você quer ver aqui no canal! E é nóis! Chegando lá no topo, lá no final que o último bloquinho é o vermelho, a pessoa que chega lá primeiro vai ter que cumprir um desafio aqui no caso! Ou, ou se acabar né? Tipo a pessoa, é quem tiver mais longe que se lasca né? É, pois é, você tá frito meu anjo, cozido! Aqui tem o meu baú com todos os papéis e aqui tem o Razorzinho com todos os papéis, então pega todos aí Razorzinhos e se embora! Olha, deixa eu ver um foto de coraçãozinho aqui pra mim, que linda! Ok, se embora! Você começa então! Tá, vamos lá então, eu leio pra você? Sim, lê e depois joga fora! Coelha, é... Nunca mentir jogando eu nunca! Se você tiver feito isso, você também anda, tá? Não é só porque você tá lendo que você não pode andar, tá? Ah! Ah, é pra nós dois! É pra nós dois! É pra nós dois! Bom, como eu nunca brinquei, como eu nunca brinquei disso, só brinquei uma vez, então eu nunca! É, eu também só brinquei uma vez, eu nunca também! Então, beleza! Então ninguém anda! Você, ninguém anda! Próximo! É, eu nunca mandei uma mensagem estando muito mal! Eu nunca mandei uma mensagem estando muito mal? Eu já! Oxi! O que que tem? Né? Opa! Vamos lá então! Nós dois! Nunca curti minha própria foto ou post! Eu já, mano! Que bosta! Eu não! Mano, mentira! Dozido! Eu não! Mano, eu achei isso muito feio! Pode vir, pode vir, dá mentira! Eu já curti sem querer, mas aí depois eu já discuti, já tirei! Mas curtiu! Mas não vale! Vale sim! Eu não deixo as curtidas! Ai meu Deus, eu te odeio! Beleza! O bônus! Eu nunca peguei carona com um estranho! Será que isso vale com o Uber? Acho que não, né? É, não! O Uber é pago, então não é carona! Carona é de graça! Eu nunca! Eu nunca! Sua vez! Não, pera! E se for tipo assim? Tipo assim, uma pessoa que eu não conheço... Não, pera aí! Mas se for uma pessoa que eu não conheço, mas a pessoa que tava comigo conhece a pessoa, daí vale? Ou não? É carona! Não deixa de ser! Porque eu não conheci, então... Então já, então já! Ok! Você agora! Nunca estive acordado dois dias seguidos! Eu acho que não! Eu acho que eu nunca! Eu nunca fiquei dois dias seguidos acordado, tá louco? Eu já, eu já! Tá louca? Quando eu fui pro Rediana, eu fiquei desesperada, não consegui dormir! Ah, é mesmo, é mesmo! Tá, vai você agora! Agora a próxima! Nunca tentei cortar o meu cabelo sozinho e me arrependi! Ahm... Eu nunca! Eu acho que eu nunca! Eu já, eu tentei fazer uma franja e ficou no meio da testa! Ficou no meio da testa! Ainda depois de uns dias, entrou na moda aquela franjinha no meio da testa! Ai, que ódio! Tá, aqui tem um aqui, é... Eu nunca traí! Eu nunca! Traí, tipo... Vale selinho quando eu era pequeno? Não! Tá bom! Então nunca! Então vai, você! Ah, é, sou eu! Nunca fiz uma aposta arriscada! Ahn... Calma aí, que ti... Que, como é... Como é que é isso aí? Uma aposta arriscada! É, arriscada tipo o quê? Você apostar algo, achando... É, tendo algum... Um medinho que você vai perder! Basta! Todo dia, toda hora, todo momento! Vamos lá! É, eu nunca dormi no cinema! Eu nunca! Você já dormiu no cinema! Você é doente! Você vai no seu alfabeto, porque você dorme no filme! Foi meio que dormi! Foi uma cochiladinha! Eu tava muito cansada! Você sabe ver... Você só sabe dormir, velho! Que vestido! Vai, você! É, a sorte só que você tá longe, idiota! Ahn... Nunca fingi ganhar algo sendo que comprei! Você comprar algo e falar, tipo... Ah, eu ganhei isso daqui, sabe? Eu acho que eu já fiz isso! É que eu não me lembro muito bem, não! Ok, sua vez! Nunca deletei comentário de hater! É óbvio que já! Faço isso todo dia! Todo dia! Toda hora, todo momento! Toda hora, todo momento! Nunca caí por ficar olhando no celular! Hum... Nunca! Nunca também! Bate aí, parceira! Você deixou o celular cair na minha cara, mas eu caí, não! É, isso é sempre, todos os dias! Então... Sua vez! Vamos lá! Nunca me apaixonei por alguém da NET! Ah-ah! Vai falar você primeiro! Ah-ah! Você é primeiro! Você é primeiro! Nunca dei um fora! Todo dia, toda hora, todo momento! Eu já! Muitos! Aquele povo chato que chega... Ai, oi meu anjo! Você não é! Ah... Nada, eu ia falar nada! Melhor... Ahn... Nunca mandei mensagem errada! Meu anjo, você pode subir e tá até lá no final já! Olha, eu já fiz isso bastante! Todo dia, toda hora, todo momento! Mô, ele é pra julgar não, é falar se já ou se nunca, tá? Vamos parar de ficar comentando as coisas aí, vamos! Pega o segundo! Ai, meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu tô ficando boladíssimo já com você, hein! Por quê? Ai! Não! Idiota! Tá falando demais, ó! Ai, não tem game rule! Não! Não! Mentira! Mentira! Não, velho! Você não fez isso! Me dizia que você não fez isso, não! Meu anjo! Ai, meu anjo! Tá, beleza! Eu tenho bastante folhinha aqui ainda! Tá, spawn point! Ok, deixa eu vir aqui... Barra game mode zero! Então só o Razor vai falar, porque ele é um babaca! Desculpa! Ok! Vamos lá! Ai, tô tão triste agora que eu fiz isso, cara! A minha pergunta era... Eu nunca tive uma experiência paranormal! Ah, eu já! Eu também! Sua vez! Vamos lá! Sua vez! Então pega! Nunca desmaiei! Eu acho que eu nunca! Eu também nunca! Tá! Próximo? Próximo! Eu tô muito triste por isso, cara! Fazer um burro! Nunca sofri um acidente! Eu... Dentro do carro eu acho que eu já tava no meio já uma vez! Eu já! De bicicleta, de skate, de... Sozinha! Não sei o que eu já tô com a... Vamos lá! Vixe, Razor! Tô vendo que nós vamos chegar junto ali, hein! É, eu tô vendo que nós estamos lascadinhos! É... Pegar comida ou bebida e levar embora! Você nunca fez isso, eu tô ouvindo! Que vergonha, velho! Eu tô ouvindo! Que vergonha! Ah, mano! Quando eu vou ao aniversário que eu tava nos negocinho lá, eu pego mesmo! Eu pego mesmo! Vai ficar lá pra estragar! Olha, a camiseta dele não tá rasgada à toa não, viu? Olha aqui! Já foi... Você tá querendo que eu vá de novo? Não vai! Próxima pergunta! É... Eu vou perder! Vai? Não, não é possível! Fala, fala, fala! Fala! Pera aí! Quem fez esse negócio? Quem fez pra me ferrar o negócio aqui, ô? Tu gostou de falar? Não, eu... Foi tudo pela internet! Vai! Aham! Fala, fala, fala! Nunca comi algo pra não escondido, pra não dividir! Nossa, eu nunca fiz isso! Não, agora olha só os outros que tinham aqui! Nunca fui pra festa só pra comer, eu já também! Nunca colhei chiclete embaixo da mesa, eu já também! Nunca fiquei mais dois dias sem tomar banho, já fiz isso quando eu era pequeno! Deixa eu ver, nunca disse adeus, eu... Eu sempre digo adeus pros outros! Nunca fiz piso e me perguntar a tu! Ah, esse daqui você ia se lascar! É, esse daí seria eu! Ah, porque esse é eu nunca! Não, eu tô bem! Piercinho não, nem tatu, só um brinquinho! É o piercing! É um... É um alargadorzinho de um! É o piercing! Ah, eu tô feliz com esse aqui não, eu tô boladíssimo agora! Mano, a Azor ia perder muito fácil, velho! Mas até que deu só uma diferença, né? É, até que... É! Bate aí, parceiro! Ai! Ai! Mas aí, você não lembra os outros que tinham lá no seu, não? Ah, eu lembro que tinha! Um que você também iria cagar, mas eu não vou falar no vídeo! Fala! Não vou! Fala! Mas enfim! Ah, deixa eu ver qual vai ser o seu desafio! Eu desafio você... Ah, deixa eu ver! Hum... 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 Seja muito legal comigo! Hum... Hum... E no vídeo você tem que falar... Fazer uma declaração de amor! Como se você tivesse apaixonado por alguém! Desafio lançado! Não! Não! Perdeu! Mas enfim, pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, não vai ter gostei porque é muito importante pra mim! E vão lá no último vídeo do Razor! E cobrem muito, muito esse desafio que ele vai ter que pagar, né meu anjão? Sim! E é isso! Um beijinho e um cheiro pra todo mundo! E eu fui! Fui! Tchau!